Chega mais pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos curtir aqui, fazer análise, o unboxing raiz de mais uma caixa de som da marca Anker Soundcore. E eu estou aqui com a Soundcore Bust. É uma caixa de som que fica meio esquecidinha aí no mercado, né? Eu não entendo o porquê. Não aparece tantos reviews, unboxings sobre este produto. Não vejo pessoas falando sobre ela. Ela é bem ali discreta. Mas vamos aí fazer a análise dela. Vamos ver se ela é uma boa caixa de som, mas que a galera não fala tanto. Enfim, a gente vai descobrir o porquê. Se for uma boa caixa de som, então vamos lá, né? Tomara que ela nos surpreenda. Assim, a marca é boa. É uma questão de core, né? Mas vamos entender o porquê aí de ela não fazer tanto sucesso. Será que ela tem algum ponto negativo? Ou será que ela é boa porque é somente esquecida, né? É isso que a gente vai descobrir. Bora tirar da embalagem e falar tudo que ela é capaz. Então, galera, além de ser uma marca boa, né? Temos aqui uma caixa de som que, por incrível que pareça, ela não é cara. Você consegue encontrar ali embaixo de uns 350, dependendo da promoção. Eu paguei nela, se eu não me engano, uns 290 reais, uns 300, por aí. É porque eu compro muito, galera. Compro todo dia. Todo dia é muita coisa que eu compro, então às vezes passa despercebido ali o valor que eu paguei. Se eu vi que tá na promoção, se tá em oferta, eu vou lá e compro. Inclusive, falando em oferta e promoções, galera, participe dos grupos de oferta do canal. Você quer economizar, pagar mais barato, ó. Eu compartilho em tempo real as melhores promoções, promoções relâmpago, promoções surreais que eu fico ali o dia inteiro fuçando e procurando. Eu compartilho com vocês também. Assim, quando eu for comprar pra mim esses produtos que eu trago aqui pro canal, eu vou e compartilho pra você também economizar e comprar. Então, ó, participe aí no Telegram, WhatsApp e Facebook. Os links na descrição. E também os links, o link para compra desse produto, né? Se você quiser comprar, importar aí no AliExpress, que é o melhor local pra você comprar e pagar mais barato. Juntamente com as rifinhas que estão rolando aí no momento, em parceria do canal Jeff Recomenda com o Dezão Rifas. Talvez você pode ser o próximo ganhador. Tá rolando aí, ó, muitas rifinhas como JBL, Bombox 3, iPhones, Xtreme, Party Box, enfim. Vai depender da semana que você está assistindo esse vídeo e o dia também, né? Mas eu sempre vou atualizando e colocando os links aqui na descrição pra você participar. As cotas é baratinho, 10 centavos, 2 centavos, 5 centavos, 8 centavos e corrido pela Loteria Federal. Vários ganhadores aqui do canal já que acompanham. O canal é pé quente e talvez você pode ser o próximo. Boa sorte a todos. Vamos lá então, falar as principais características dela. Já se passaram vários produtos da Anker aqui no canal e a lista vai estar aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais. Aqui, galera, ó, Anker são de core e bust, né? Bom, aqui tem algumas características que eu estava lendo aqui. Cara, é bem legal, hein? Ela conta com 20 watts de potência, tecnologia Bass Up, né? Reforço de grave, customizador ali, equalizador. Bateria com duração de até 12 horas e ela é a prova d'água, sendo aí a certificação IPX7. Olha só que legal. Outra coisa bacana que eu vi aqui, ela conta também, assim como a Mochon Boom, os drivers de titânio, cara. Isso aqui vai entregar um bom som grave, médio e agudo, mais limpo, né? Cristalino. Isso aí é muito bacana. Olha só, mostra aí na construção. Agora aqui na parte de trás tem mais algumas características, vamos ver? 20 watts de potência, a equalização, 12 horas. Temos aqui a função Power Bank também, né? Carrega seus dispositivos, conexão tipo C. A função TWS, Wireless Stereo Powering. E temos aqui também a certificação à prova d'água, Bass Up, e é isso aí. Ela também é compatível para conectar com o aplicativo da Anker, né? Você pode baixar tanto no Apple Store ou no Google Play para o seu smartphone Android. Bacana, essas são as principais características. Bora lá então passar o estilete nela aqui e tirar da embalagem. Inclusive esses dias, né, rolou aí a promoção no AliExpress. Eu compartilhei umas promoções surreais lá da Anker Soundcore, né? Dentro do AliExpress, cara, teve promoção lá que eu comprei várias cores e muito barato, cara. Eu até, até Motion Boom por R$280,00. Anker Soundcore 3 por R$150,00. A Soundcore Motion Plus por R$270,00. Enfim, foram umas promoções loucas, relâmpagos que surgiu. E tudo isso eu compartilhei lá nos grupos de oferta. Então, ó, por isso que eu falo, participe. Vamos lá então aqui, ó, tirar ela da embalagem. Eita, rasgou, foi tudo. Não queria rasgar o plástico não, cacete. Bom, deixa eu mostrar o que tem dentro dessa caixa aqui, ó. Temos o manual de instruções. Temos garantia que não vale aqui, né? Cabo de recarregamento com o logo da Anker. Olha lá que bacana. Legal. E o que mais? Não tem nada. Não veio um cabo P2? Não. Economizou aí, né? Beleza. Vamos lá, deixa eu apreciar aqui o seu acabamento. Eu achei que ela fosse um pouquinho maior. Ela é bem compacta, né? Mas assim, bonitinha pra Dedell. O acabamento dela em si é lindo, né? A Anker não faz coisa mal feita. E aqui temos a Anker Soundcore Motion... Motion não. É Anker Soundcore Bust. Bom, galera, aqui dá pra perceber os drivers, olha lá, de titânio. Aqui tem um radiador passivo, né? Aqui no meio. Aqui na parte de trás, eu acho que tem outro também, como dá pra perceber ali. Aqui acima tem os seus botões. Cara, o acabamento é muito legal. Ela é muito bonitinha. Logo da Anker. Ela é toda emborrachada aqui na parte de baixo, olha lá. Aqui na lateral, ela é em tecido. Diferente, né? Olha lá. Não é tipo aquelas malhas. É tecido mesmo. Aquelas malhas trançadas. Ela é em tecido. Bacana. Aqui é toda emborrachada em cima também, com seus botões, né? Legal. Na lateral, olha só. Que bonitinho. Ela tem aqui o logo... Tem o logo aqui? Tem não. Ah, tem. Do outro lado, olha lá. Não tava doido, não. É escrito som de core. E aqui é exatamente uma portinha, onde você puxa... Ai. Ai. Nossa, ela fica fechadinha, hein? Exatamente por conta da função... É... Função não. Da certificação contra água. Aqui temos a entrada USB, entrada tipo C e o botão TWS. Ah, essa entrada USB é somente pra você utilizar a função Powerbank. Uma coisa que eu acho diferente, né? Que nos produtos da Anker, cara, eles não colocam a função USB para pendrive. Quem quiser utilizar pendrive, eles não dão essa opção. Nunca vi uma caixa de som da Anker que tenha essa função. Não sei porquê, né? Poderia ter essa opção aí, né? Infelizmente, não. Mas beleza. Aqui acima, tem os LEDs aqui, que ficam na lateral. São quatro, pra você acompanhar a porcentagem de bateria. Botão liga e desliga. Botão de menos. Botão play e pause. Também avançar e retroceder a música. Botão de mais pra aumentar o volume. Aqui, a função bass up. Pra dar um reforço de grave. E outra coisa bacana que eu tô vendo nessa caixa aqui. Ela tem a tecnologia NFC. Isso aqui eu não sabia. É pra você fazer a conexão por aproximação. Você simplesmente chega aqui perto, ela vai e conecta bem nessa parte. Algumas caixas de som da Transmart tem essa função, né? Muito bacana. E é a primeira que eu estou vendo aqui na caixa de som da Anker, né? Beleza. Vamos apertar aqui e segurar. Ó! Que saudação sonora diferente! Nunca vi nas caixas de som da Anker ser assim, hein? Bom, aqui já tem outro LED indicativo. Piscando na cor azul e esperando fazer o pareamento. Bateria tá totalmente carregada. Show de bola. Já tá ativado ali o bass up, né? Se você desativar, ela apaga. Se você ativar, ela acende. Então, muito bacana. Bom, vamos lá. Acredito que vai entregar uma boa fidelidade de áudio, né? É a Anker são de core. Então, se você quer fazer uma melhor análise, espero que me surpreenda. Utilize fones de ouvido. Como de costume aqui, vamos alterando em 50%, 70% e 100% do volume. Ó! Mas antes, já vai deixando o seu like. Não esqueceu de deixar o like, né? Eu tô vendo, eu tô vendo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Deixa o seu comentário também pra ajudar no engajamento. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Feito tudo isso? Então, bora lá. Curte o sonho! Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. 50% do volume na Anker são de core Bust. Lembrando que o reforço de grava tá desativado. Essa aqui vai me surpreender, hein? Bom, galera. O som tá muito limpinho, né? Mas, caramba, o grave... O grave é extremamente limpo. E um grave de caixona. De caixa grande. Não tem nem tamanho, velho. Nossa! O reforço de grava tá desativado também. Ó! Vamos aqui aumentar pra 70%? Mesa tremenda. Não tem nem tamanho. Nossa, bem macio o grave. Ativando o reforço de grave. Olha! Nossa, que som, cara! Que som! Grave! Olha como ele estende. Sub grave depois que ativou também a função... A função 10. Olha isso! Caraca! Trocando aqui de música. Ela tem mais. Tem mais pra aparecer. Tá só 70%. Bora aumentar logo pra 100%. Você tem mais esperado que você não importa. E eu não sei nem saber o que você está lutando para. Cada vez que eu falo em uma dica. E eu não posso lutar. Eu posso lutar. Você tem mais que você está lutando. Você está lutando em meu sleep. E você sabe que é tudo que eu quero. Então não me deixe. Me deixe. Sensacional O som é afinadíssimo Olha que grado gostoso O melhor de tudo Ela não deixa distorcer no movimento máximo E deixar um grado muito limpinho Médio, bem gostoso E agudo limpinho também, velho Muito bom Colocando aqui de música E aí 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 A questão do grave A questão do grave Claro A gente tem limitações aqui Né Uma caixa de som que ela é portátil Olha só A espessura O tamanho Mas assim Ela tem Um som o som de caixa e aí Que tem um som de som de carro E aí E aí E aí Olha lá Coloca, claro ouvido ruim, que às vezes incomoda dependendo quando tem muito médio ou muito agudo, não, ela está bem afinadíssima bem no ponto certo, sem distorcer no volume máximo, como vocês perceberam e mantendo um grave bem limpinho ela bate e consegue estender e tem um encorpamento muito bacana que pelo tamanho, cara, não tem como surpreender muito legal, claro a Anker, a Anker não brinca em serviço mas eu não esperava que ela fosse assim com esse grave e com essa qualidade bacana ainda mais que muitos deixam essa caixa de som de lado, velho, porque bateria legal função best up e inclusive ela já tem um grave que está muito bom sem ativar o modo reforço de grave, quando ativa ela dá um pouco de subgrave, né, ela já tem um gravinho, um subgrave bem legal mas quando você ativa, ela dá mais encorpamento, ela dá mais extensão então para quem gosta, está muito bacana principalmente para quem gosta de grave temos aqui, digamos, que uma motion boom porém com um pouquinho menos de potência e com um pouquinho mais de presença nas frequências mais altas que ficou muito legal tem uma potência bacana acredito que deve entregar sim os seus 20 watts de potência, né como a marca promete uma caixa de som muito bem acabada tem um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês também vamos lá o aplicativo é o som de core que você baixa aí no seu smartphone, né na loja de aplicativos olha só já está ali conectada mostrando a questão de bateria, né inclusive ela tem os métodos de equalização tendo o voz tem o suave tem o modo plano voz e esse aqui que é o pré-definido que no caso é a opção de graves, né é isso? não, tem o modo pré-definido aqui acima aqui tem o modo reforço de grave olha aqui a chavinha, ó onde você ativa o reforço de grave mas aqui embaixo olha só você pode um exemplo definir qualquer um desses aqui e ativar o modo grave também bacana, né aí galera tem o modo personalizado onde tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove bandas sabendo mexer aqui também fica bem bacana equalização manual, né que é show de bola, né ter essa opção de você equalizar manualmente ainda temos aqui pra você ligar e desligar a caixa play e pause aqui aumentar e diminuir o volume da caixa, né além disso ele tem o modo auto power off que dá pra você um exemplo desligar ou ligar a caixa de som no caso aí a hora que você quiser 5, 10 30, 60 minutos pra ela não digamos que descarregar com ela ligada, né se você está utilizando tem aqui indicação de vocal também, né essa opção, né pra dar um pouco mais de clareza vocal, né então galera é bem completinho aqui também tem como você avançar, retroceder a música dá também a opção de você acessar a sua playlist diretamente aqui do app então ele é bem completinho também pra, acho que a maioria conhece o app aí da Soundcore e da Anker então galera cara, por um preço muito show uma caixa de som à prova d'água o que eu melhoraria nessa caixa de som aqui talvez uma alça de transporte, né que talvez você poderia colocar a mão ou pendurar ela na sua mochila na sua bolsa no seu cinto pra você ter a portabilidade de não ter que ficar segurando dessa forma aqui por mais que ela é pequena mas poderia ter essa opção de você colocar uma alça, né mas não tem mas não deixa de ser tão portátil é uma caixa de som que, claro não vai entregar um som monstruoso porque ela é pequena ela tem limitações ela é mais pra ter um som ambiente dentro da sua casa utilizar ali na sua sala no seu quarto no seu estúdio levar pros lugares como ela tem a certificação contra água levar pra uma mesinha de bar algo assim do tipo onde você coloca ali no meio e você vai curtir um som com seus amigos sem com que ele atrapalhe ao mesmo tempo você curtir o som e as pessoas conversarem ali, né e você interagir é uma caixa que curti bastante tem um excelente custo-benefício e as opções boas inclusive a tecnologia NFC função Power Bank tipo de carregamento tipo C e a função TWS, né o que talvez eu poderia melhorar seria a opção de utilizar um pendrive nessa caixa tem a opção USB mas não liberam a opção de você fazer leitura do pendrive diretamente da caixa e um cabo P2 pra você utilizar via cabo também caso queira, né mas não tira o seu brilho uma boa caixa de som que vale muito a pena comprar ainda mais pelo seu preço e a sua qualidade que ela tem a oferecer caso você goste o link para a compra vai estar na descrição os outros produtos da Anker também quem quiser conhecer um pouco mais sobre os outros que estão aí no mercado em breve vai estar chegando mais produtos da Anker que eu efetuei a compra caso queira que eu faça algum comparativo dessa caixa com outra só pra você deixar nos comentários abaixo aí, beleza? deixa aí a sua opinião o que você achou não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal vídeo novo todos os dias produtos diferentes de custo-benefício assim como esse daqui eu procuro trazer aqui pra vocês, beleza? Participe das rifinhas que estão rolando aí no momento quem quiser participar vale muito a pena vai que você pode ser o próximo ganhador se não quiser o prêmio você pode optar pelo Pix quem não quer uma graninha extra, né? e também quem puder dar uma moral principalmente no Instagram arroba jefrecomenda por lá eu sempre dou spoiler dos lançamentos produtos exclusivos que estão por vir no canal pra você ficar por dentro e também dos vídeos que eu posto aqui no canal você fica por dentro por lá também pra você ficar atento e não perder nenhum vídeo aqui do canal mas ativa o sininho que vai ser melhor beleza? segue por lá nas redes sociais arroba jefrecomenda é isso galera valeu um forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau